Olá, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. E nossa continuação de clima de festa junina. É claro que tinha que ter festa junina no nosso canal. A louca no vinho quente. Essa é nossa quarentena, galera. Bora colocar umas frutinhas no vinho. O que você vai pôr, amiga, nesse vinho? Maçã. Hum, cratinho. Muita açúcar. E meteu umas boladas. E bora esquentar nesse friozinho. Porque o inverno começou e todo mundo dentro de casa, de quarentena, então é o que não festa, né? Conta aí nos comentários uma mini festinha junina. Da sua festa junina. Em dupla. Mentira. Ah, é, gente? Em dupla não, em triu, porque o boy tá lá no quarto e ele vai comer também. Eu sou o Paz, que vai fazer esse casamento. ele vai sucumer. É. É verdade, tem até roupinha demais, viu? Vai que cola, né? Gente, já deixa o like nesse vídeo. Aproveita que a gente ainda não tá alcoolizado. E já compartilha, que vai ser uma receitinha bem gostosinha, bem gostosinha de vinho quente. E se inscreve. Tô de olho, hein? Galera, começou a fazer o vinho quente. Então, a gente comprou esse vinho. Nós vamos colocar a garrafa todinha dele, porque hoje é pra embriagar o ser humano. Quarentena, a gente tá em depressão. Olha! Nós vamos colocar toda a maçã. A maçã não tá com caldo de água, você pode colocar ele junto, tá? Não tem problema. E nós colocamos meio limão espremido, pra maçã não ficar preta. Vamos colocar alguns cravinhos. Eita! Olha! Alguns cravinhos! Vamos chegar? É o excesso de cravinho. Se empolgou no vinho quente. E agora nós vamos adoçar. Vou com açúcar. Eu vou colocar duas colheres, porque eu gosto dele mais docinho. Aí a gente prova e vê como que ele tá. Se ele tiver bom de açúcar, a gente ferve. Se não, a gente coloca mais um pouquinho. É só mexer agora. Deixar ferver. E bora tomar! Ah, chega um sorriso, ó! Ai, que ansiosa! Ah, vinho quente prontinho! Porque eu sou do time do vinho quente! É isso aí, galera! Vamos embora provar! Hum, bem quentinho! Delícia pra tomar embaixo das cobertas, que é aquela que a gente vai já, já! E bora fazer nossa festinha junina agora com as coisinhas gostosas que nós fizemos. Dá um like! Não esqueça de se inscrever no nosso canal! As minhas unhas estão acabadas de tanta comida que eu já fiz hoje! E é isso aí! Um beijão da mãe! Beijinho da Mica! É nóis! E aí Tchau, tchau! 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 Obrigado.